E aí Clanchadão aqui de novo, hoje a gente tá voltando com The Messenger, Metroidvania Retro aí pra várias plataformas, Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One, computador. E vamos jogar mais uma área aí. No último vídeo a gente fez a primeira área, leu um pouquinho da história e a gente vai continuar lendo os diálogos. A gente caiu nos aí nas catacumbas. Muito bem. Ah, você me assustou. Pensei que era um grato vivo. Que tipo de criatura é você? Você nunca viu um fobito? Fobito? Somos uma tribo de construtores. Tecnicamente trabalhamos duro, mas cada um de nós é amaldiçoado por um medo único, que é a origem dos nossos nomes. Qual é o seu nome? Necro. Necro, então você tem medo dos mortos. De alguma forma veio parar nas catacumbas? Irônico, não é? Caiu enquanto tentaram consertar as ruínas do templo lá em cima, aí logo fiquei paralisado com toda essa morbidez. De qualquer forma, valeu por me tirar dessa. Eu preciso mesmo voltar ao trabalho. A gente já esqueceu como é que funciona o bagulho. A gente morreu pela primeira vez, aí aparece esse diabinho falando, ah, um novo cliente. O cara olhando cabreiro para o gavinho. O que aconteceu? Quase morri ali. Para falar a verdade, você morreu sim. Hã? Mas como? Meu nome é Sofismuto. Sofismuto? Ao seu dispor, eu sou aquele que você nunca conheceria se tivesse alguma habilidade. O ponto principal é que eu tenho um anel mágico que possibilita que eu controle o tempo e o espaço. Então sempre que você estiver prestes a morrer, eu vou aparecer e parar tudo para te teletransportar de volta para o último ponto de retorno. Tá, e qual é a pegadinha? Uma delas que você ainda vai sentir dor e argonia de cada vez. E a outra aqui, eu registro sua dívida no meu caderninho. Então vou ficar por perto e roubar seus spoilers até ficarmos quito, ou até eu me cansar. Quer dizer, posso deixar você morrer se eu preferir. Parece que fechamos um acordo. Bom, vamos fazer isso olhos nos olhos. Segue teu rumo. Vamos fazer isso. Pronto. Vamos ter as caveirinhas. As caveirinhas são super rápidas. Então, fique esperto com elas. A gente vai batendo em todos os lustres aí, a gente morreu 3 vezes seguidas, praticamente no mesmo ponto. Vamos que vamos! Algo que eu vou recomendar é não nos prender muito a procurar áreas secretas no começo desse jogo. Vixe! A Chafe da Área parece um esqueleto no He-Man. Então, eu dizia que não procure muito as áreas secretas, isso não é importante no momento. O Sofismoot já foi embora. Depois a gente vai revisitar todas essas áreas. Apesar de ser um jogo metroidvania, no começo ele é bem linear. Bom, a gente não tem dinheiro para nada, a gente morreu 3 vezes. Só fiz multa e quebrou as nossas pernas. E vamos que vamos. Eu também tinha uma área secreta, acabei de falar para não dar muita importância nas áreas secretas, mas eu não consigo. Já que eu vi... Nossa, é uma moeda verde. Faltam só, sei lá, 39 moedas. Pegou a moeda, abre os caminhos. Sucesso! Sucesso absoluto! Eu gosto demais do áudio abafado quando você entra dentro da água. Isso é genial! A outra área secreta. Sempre que você morre, ele não retorna com HP cheio. Algo que eu não dei muita importância, mas é importante mencionar. Olha que beleza! Deu tudo certo! Corre, corre, corre! Olha o tanto de HP que tira. Uma leve queda. A gente quase não usa shuriken, vocês podem reparar. Não achei tão bom quanto deveria. Sempre fique de olho aí nas armadilhas, que não são poucas, viu? Mas eu nem sei se pode cair. Tem uma garrafinha, mas a gente não precisa. Bicho, toma um. Viu, toma um. Agora parece esse smaginho pela primeira vez, ele meio chato. O teletransporta sem parar. O inimigo mais bovinho é essas Tartarugas, que andam bem devagarinho. Acho que é boa, hein? Apesar de ser 8-bit, é boa. Mais uma área aí para você ter... Tranquilo! Vamos lá, vamos lá! As áreas são até que bem grandinhas, né? Esse mago falando sozinho aí, xarope. Toda a ausência de habilidade que a gente mostrou no começo, a gente esbanjou agora. Os shots antigamente tinham muito de ter umas áreas assim de uma parede perseguindo, né? Era um negócio que a gente achava super nervoso. Vamos lá! Toma! Ele não agarra numa parede muito curtinha. Vamos pegar a garrafinha. Deixa esse menininho lá. Tirando aquele mago que a gente já deixou para trás. Acho que a gente matou todos os inimigos, né? Que já é chefe. Esse chefe aqui é um pouquinho enjoado. E com esse exército de mortos-vivos, logo tremerão perante o poderoso Rustino. O que foi agora? Temos um visitante. Não temos tempo para o visitante. Ele fala com o cedro dele. Interessante. Bom, ele parece ter tempo para você. Ótimo. Justo quando pensei que poderia brincar com o meu laboratório do mal. Preciso de lembra-lo. De quem está no comando aqui? Agora diga algo ao ameaçador e tente não nos envergonhar como da última vez. Ah, eu vim treinando, saca só. Ele é pequenininho. Quem ousa entrar no meu covil? Ah, esse é o mensageiro. Parece que sim. O que a gente faz? Roubamos o pergaminho, é claro. Bom plano. Engar, sinto o poder do poderoso Rustino Grande. Muito bem. Primeira coisa, ficar sempre debaixo dessa plataforma. Para se proteger das magias. Depois de evitar a plataforma. E derrubar o Rustino da plataforma. A gente pode quebrar as magias dele também. O Rustino já tomou bastante dano. E agora embaixo da plataforma. E agora embaixo da plataforma. A gente tomou um leve desacerto. Tranquilo. Tranquilo. Eu estava enganado. em relação a esse chefe. Não é esse que é complicado. Esse até que é tranquilo. Acabou. Acabou. Alguma sugestão então? Soltou do ouvidos. Não sei, mas alguma coisa diferente. Tipo o que? Um pouco de introspecção seria um bom começo. O que a gente ganhou com tudo isso, afinal? Ridículo. Eu vou continuar do mal. Ah é? E como você vai conseguir fazer qualquer coisa se eu não carregar você? Bem. Eu poderia... Isso é... É um bom argumento, na real. Então está decidido. Siga seu caminho, mensageiro. Prometemos não fazer nenhum mal ao mundo. Um negócio que é legal nesse jogo. A maioria dos vilões, né? Eles... Tem aquela linha do Undertale. Eles são uma boa gente. São gente boa, na verdade. Então sempre tem um diálogo assim... Onde tudo muda. Riacho dos bambus. Bom, a gente vai parando. Fizemos uma areta aqui. Apesar de eu falar que não a gente não ia fazer nenhum secreto. Fizemos os secretos possíveis, né? E derrotamos o chefe aí com esse esqueleto pequenininho. Fica assim então. A gente vai parando por aqui. Deixa o seu like se gostou. Se inscreve no canal. Dona ali nossos vídeos. A gente joga muitos Metroidvanias. E também vamos fazer aí o mensageiro completo. Deixa um comentário aí pra gente. A gente sempre gosta lendo. E fica assim. Até o próximo vídeo, ó. Viva a amizade.